Olá, graças e paz, eu sou o pastor Juninho, sou pastor da CCR, Comunidade Cristã Renovada, lá em Faro, Portugal. A cidade de Faro é a capital do Algarve, a região que muita gente conhece, uma região de praia, uma região de calor, de verão. E Faro é, eu penso que o oitavo ou nono ano consecutivo destino de férias mais procurado lá do Algarve, o pessoal da Europa toda vai pra lá. Eu sou pastor, mas também filho de pastores. Os meus pais atenderam o chamado do Senhor há 24 anos, quando nós fomos pra Alemanha. Fomos trabalhar na Alemanha com portugueses e língua hispana também. E eu tinha 12 anos de idade quando eu saí do Brasil, e um tempo de muita aventura espiritual, um tempo de viver pela fé. Eu até brinco que meu pai é missionário, mas ele é missionário a raiz mesmo. Na época dele, a coisa não era fácil. E há 24 anos já fora do Brasil, nós estamos experimentando algo que nós ouvimos falar, que eu ouvi falar desde quando eu tinha meus 12 anos de idade, desde quando eu cheguei em Portugal. Importante lembrar também, eu sou casado há 11 anos com a Priscila, tenho o João Lucas de 7 anos, tenho a Sara de 3, e tenho o Teozinho, que é a cereja em cima do bolo. O Teozinho tem 2 anos de idade, minha esposa, uma benção na minha vida. E estamos ali em Faro, no sul de Portugal. O que nós estamos vivendo hoje em Portugal? Posso falar por nós, é claro? Nós estamos vivendo um tempo de avivamento. Deus está trazendo um grande crescimento pra igreja em Portugal. Eu costumo falar que toda igreja séria está crescendo em Portugal. Todo trabalho sério, todo trabalho equilibrado está experimentando um tempo de crescimento naquele lugar. Há 24 anos atrás, era muito difícil evangelizar, era muito difícil falar sobre o amor de Jesus para os portugueses. E hoje eu tenho visto que Portugal, o português, o europeu, está sedento pela presença do Senhor. E eu acho tão, nós achamos ali na nossa igreja tão simples, nós apresentarmos Jesus para um português, para um europeu, e às vezes eu escuto algum relatório de algum outro pastor dizendo que é difícil pregar para português. Não é não, não é não. Nós precisamos entender que a Europa clama por Jesus. E há 20 anos atrás, há 24 anos atrás, nós ouvimos uma palavra de que Portugal seria a entrada do avivamento para toda a Europa, a porta de entrada. E 24 anos depois, hoje já eu formado, adulto, casado com filhos, nós começamos a experimentar um avivamento. Deus está chacoalhando aquela nação. Deus está levantando igrejas, Deus está levantando pastores, e os portugueses estão se convertendo. Uma das coisas que eu acho fascinante na nossa igreja, na CCR, ali em Faro, eu tenho 14 nacionalidades aproximadamente na igreja. Então eu tenho russo, ucraniano, eu tenho boliviano, equatoriano, alguns países de África, Angola, Moçambique, eu tenho croatas, eu tenho indiano. Então assim, nós temos umas 14 nacionalidades. E temos muitos portugueses. A nossa igreja é uma igreja que ganha portugueses. Nós aculturamos, nós entendemos a cultura de Portugal, e a nossa igreja agora se move nessa questão de ganhar os portugueses. Meu coração se alegra porque os jovens estão se convertendo, os velhos estão se convertendo. Avivamento está chegando naquele lugar, avivamento. Estamos experimentando um tempo novo, estamos experimentando um tempo de crescimento ali em Portugal. E quando nós falamos para liderança, quando nós falamos para pastores, eu lembro daquela passagem lá em Josué, quando o Caleb chega até Josué e fala assim, Josué, o negócio é o seguinte, Moisés me fez uma promessa há 45 anos atrás. Ele falou que ele me entregaria algo, uma parte dessa terra seria minha. Você lembra, Josué? Você estava lá comigo. E agora eu quero o que é meu. E Caleb fala assim, eu estou vivo. Então a primeira coisa que eu quero deixar para você aqui hoje, você é pastor, você é líder, é que nós estamos vivos. Estamos vivos. E se estamos vivos, nós estamos aptos a conquistar o que Deus tem para nós. Se estamos vivos, nós estamos aptos a viver o avivamento que Deus prometeu para a sua igreja, que Deus prometeu para a sua célula, o avivamento na sua casa, na sua família. Você está vivo. E eu fico preocupado. Hoje em dia, uma geração, às vezes, de pastores cansados, uma geração de líder cansado. Porque a estrutura nos cansa, a instituição nos cansa, mas o Evangelho de Cristo, ele nos alivia. O Evangelho de Cristo nos mantém na rota. O Evangelho de Cristo nos mantém firmes na caminhada. Então a Caleb chega até Josué e fala assim, eu estou vivo. Quero que é meu. Passaram-se 45 anos, mas eu quero que é meu. Estou vivo. Ele tem esse diálogo que eu acho extraordinário. Então a primeira coisa, pastor, a primeira coisa, líder, você que está me assistindo agora, você está vivo. Ah, pastor Juninho, mas eu estou cansado. Ah, pastor Juninho, eu tenho uma promessa de Deus, já fazem 30 anos que eu ouvi essa promessa, até hoje eu não estou vivendo. E eu sempre falo, se tem uma promessa para a sua vida, e se passaram já 10 anos, 15 anos, isso significa que você está pertinho de viver essa promessa. Você está liberando para que essa promessa aconteça na sua vida. Então o Caleb chega a Josué e fala assim, eu estou vivo. Mas ele fala uma segunda coisa importantíssima para nós, líderes e pastores e cristãos espalhados aí pelo mundo. Ele fala assim, e eu estou forte. A mesma força que eu tinha com 40 anos de idade, eu tenho agora com 85 anos de idade. Ele fala assim, Deus me manteve vivo, mas Deus também me fez forte. Gente, é claro que é impossível um homem de 85 anos de idade ter a mesma força de um homem de 40 anos de idade. Mas a leitura que eu faço dessa passagem é que Caleb está falando assim, talvez agora eu não consiga mais guerrear no pelotão da frente, mas eu sou um ótimo estrategista, eu posso fazer ali as estratégias de guerra. Talvez Caleb não tinha a mesma força para atirar uma flecha, mas ele podia treinar alguém que atirasse essa flecha. Então eu quero deixar essa palavra para você. Primeiro, você está vivo. Mas a segunda coisa, você está forte. Talvez o seu físico não esteja tão forte, mas a sua cabeça, a sua alma, o seu espírito, a sua espiritualidade no Senhor está forte. Então mais um princípio para nós, como líderes e pastores, é entendermos que estamos vivos no Senhor, mas entendermos que o Senhor nos faz fortes. E Ele fala, olha, eu quero o que é meu, porque eu estou vivo e porque eu estou forte. E tem uma terceira e última coisa que eu quero lembrar, você que está participando desse momento comigo. Ele fala, eu estou vivo, eu estou forte, e Ele fala, eu quero o que é meu, e eu sei que o lugar onde o Senhor prometeu que seria a minha herança, existem gigantes, os enaquins estão lá, são homens de grande estatura. E Ele fala assim, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou conquistar o que é meu. Então um terceiro princípio é que se Deus estiver conosco, se a presença do Senhor for verdade conosco, não tem gigante nenhum que a gente não possa derrotar, não tem dificuldade nenhuma que a gente não possa vencer. Entenda muito forte isso no seu coração. Você está vivo, você está forte, e a presença do Senhor está com você. E agora um parêntese muito importante que nós vamos fazer aqui. A presença do Senhor muitas vezes é confundida por nós estarmos num ambiente de presença. Então nós estamos na igreja, nós estamos na nossa célula, nós estamos num congresso onde a presença de Deus está, e por nós estarmos num ambiente de presença, muitas vezes nós achamos que somos íntimos do Senhor. Caleb estava falando assim, eu vou conquistar, eu vou derrotar gigantes. Um senhorzinho de 85 anos de idade dizendo assim, eu vou vencer gigantes com 85 anos de idade, porque Deus está comigo, eu sou amigo de Deus, eu sou amigo do Senhor. Então um cuidado que nós devemos ter por estarmos num ambiente da presença, não confundirmos esse ambiente de presença em sermos amigos de Deus. Então você está num lugar onde uma iluminação é bonita, onde uma música é bonita, e aí você pensa que você é amigo de Deus, mas não tem relacionamento com o Senhor, não tem intimidade com o Senhor, não tem crescimento, não tem rompimento, não tem vida de vitória, se não houver intimidade com o Senhor. Então três princípios, você está vivo, você está forte, e você é amigo de Deus. E quando nós temos esses três, essas três verdades nas nossas vidas, a nossa liderança pastoral, a nossa liderança como líder de célula, ou líder de algum ministério, ou líder seja do que for, como cristão, não tem como não romper, não tem como não vencer todos os dias. Vivos, fortes, incansáveis, incansáveis, a presença do Senhor está conosco. Então eu quero que você pense nesses três princípios, lembrando, Jesus está voltando para buscar a igreja, Jesus está voltando para buscar o seu povo, por isso, Deus está separando uma liderança forte, uma liderança viva, uma liderança incansável. E eu tenho certeza que eu e que você, nós fazemos parte desta liderança, nós somos os líderes da última geração, nós somos aqueles líderes que vão encontrar o Senhor, e vamos apresentar um relatório de vitória diante do Senhor. Eu quero fazer uma oração agora para você que é pastor, para você que é líder, talvez você que está enfrentando algo difícil na sua vida, talvez você está enfrentando um tempo de desânimo, talvez você está enfrentando um tempo de dor, de luto, talvez você perdeu alguém, talvez você perdeu o seu filho, mesmo que ele esteja vivo, mas o seu filho não quer saber de Deus, não quer saber de igreja. Eu quero só te lembrar, o seu filho é herança, ele faz parte desse processo de salvação para toda a sua casa. Então, se você puder agora fechar os seus olhos, aonde você estiver, vamos ter um momento aqui de oração. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, porque o Senhor é um Deus poderoso. Quero te louvar, porque apesar de nós, o Senhor nos chamou. Apesar de nós, o Senhor nos escolheu. Apesar de nós, o Senhor tenha olhado com graça e com misericórdia. Por isso, Senhor, aonde tiver alguém agora assistindo esse momento aqui, aonde tiver alguém participando desse momento, que o Teu Espírito Santo possa estar confrontando esse coração. Que o Teu Espírito Santo possa estar trazendo um tempo de refúgio, um tempo de paz, um tempo de refrigério, Pai. Nós sabemos que nós podemos chorar a noite toda, mas pela manhã vem a resposta, vem a alegria, vem um tempo de satisfação no Senhor. Pai, muito obrigado que nós te servimos, independente do nosso estado de espírito. Nós te louvamos por aquilo que o Senhor é. Eu quero abençoar essa pessoa que está me assistindo agora com toda sorte e bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus.